E aí time, sente o drama, ó É o terror, meu estilo, meus fãs de guerra Comunidade do murro que não se rende a lei da selva Sou mais um parceiro desse submundo Trazendo à tona notícias, ouçam por alguns segundos Eu falo do crime, de um povo que sofre Enquanto nas mansões da minoria transbordam os cofres O burguês discrimina, fala mal de mim, de você, da sua mina Apoia, chacina, desmerece os artistos, ativista, detupa a entrevista Eu sou plebeu, a decadência e o apogeu No negro escravo correu sangue meu, meu ancestral sofreu o seu Aí político, eu sou a faca que arranca sua pele A gaveta, gelado, rabecão, DML, AC, PI da favela A luta do vinil contra a alienação da novela Eu sou o povo, então posso ser o que quero Eu sou o baixo salário, incendiário ou a foice e o martelo Eu sou o barraco de madeira, as crianças que choram por falta da mamadeira Os catador no final da feira, o sequestrador sem resgate O tumulto, a discussão, o debate, os fitbook Levor era a atração principal, daqui agora Eu, eu sou o trator, o rolo compressor Eu luto pela paz em forma de terror Eu vim pra mudar o clima O talento na rima sai da reta Sistema eu vou passar por cima, por cima É o terror, é o terror Rap nacional é o terror que chegou Rap nacional é o terror, é o terror Rap nacional é o terror que chegou, é o terror Que louco, querubim Desse jeito, satisfação, gente E meu parceiro querubim aqui, certo? Na nave do querubim, né, velho? Fazendo aqui um beatbox junto com um tradicional do rap Que é exatamente essa capela, né, uma voz e os elementos Beatbox, né? Que louco, né, nego? Mandar um abraço pra galera aí Fazer parte desse projeto aí com o GOG Grande amigo das antigas Rap nacional, época de Braslândia Galerinha aí de Braslândia Um abraço pra todo mundo aí Satisfação de estar com a lenda aqui Aproveitando o meu espaço aqui Isso aqui é o meu trabalho Mas o rap tá aqui, ó Na veia Na veia Tamo junto aí, viu, galera? Aí Brasil, aí planeta GOG, querubim É o terror, é o terror Rap nacional é o terror Que chegou, é o terror É nóis Louco, né? Agora tô comendo